Ai, desejando um lindo final de semana, obrigada por ter vindo, bom show, parabéns pelo sucesso. Feliz dia dos namorados pra você. Pra você também, junto com o Marcelo, sou mesmo. E agora você vai, assim, começar o final de semana com tudo isso e essa música que você tá curtindo tanto. Fique em casa. Amém, obrigada mais uma vez. Vamos cantar juntos? E as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Hoje eu sei. Eu te amei, eu te amei, no vento de um temporal, mas fui mais, muito além, do tempo do vendaval. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Ai, que lindo! Olha, segunda-feira tem bruxinha aqui, viu? Com todas as coisas pra manter os namorados todos. Fica com a gente, bom final de semana. Mandar um beijo pra Andradas. Andradas, Andradas, Ivete aí hoje. Fica com Deus, obrigada. Beijo. Tchau. Linda a música, linda. Amém.